Olá crianças tudo bem com vocês brincando muito em casa o vídeo de hoje nós vamos construir uma pipa essa pipa é um pouquinho diferente das que vocês conhecem mas eu acho que vocês vão gostar e vão se divertir muito vamos ao nosso passo a passo pipa e pipiriri parará minha pipa voa mais alto que as nuvens mais altas que estão no céu sobe ligeiro e para no ar feito disco voador dança no vento macio da brisa que vem do mar papa pipa pipa você é dona do céu com seu corpo de madeira seu vestido de papel minha grande amiga pipa eu adoro te enclinar para cima e para baixo com você eu vou voar pipa e pipiriri parará minha pipa voa mais alto que as nuvens mais altas que estão no céu sobe ligeiro e para no ar feito disco voador dança no vento macio da brisa que vem do mar papa pipa pipa sobrevoa meu chapéu então gostaram eu espero que sim depois me mandem uma foto um vídeo quero ver como ficou boa de vocês até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí